Muito bem, autorizou o árbitro, mexeu na bola, começa o jogo. Parte com a bola dominada. Fez a abertura. Grande defesa. Saiu para fazer a defesa. Passo errado. Tentando a jogada, errando o passe. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Agora haja coração, amigo. Não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Blancheada de bola. Blancheada de bola. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né, o jogo, o Caio. Porque ele é que é o homem, é o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam para arrumar a jogada, né? É, é. 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 Soltou a bomba, a bola subiu demais. Ela passou ali. Errou o passe. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Olha que a posição é legal. A posição é legal, não é mais. Essa coisa, dessa nova regra de que só pode levantar a bandeira na hora que o jogador pegar na bola, a gente fica com a sensação que o bandeira não vai dar o impedimento, porque até ele não tinha marcado, não tinha marcado nada. Olha lá o bandeira, ele marcha. Não tinha marcado nada. Não tinha marcado nada. Agora, na hora que chega na bola, tem que ele marca. É, mas nesse lance ele tem que levantar a bandeira, senão ele mata o torcedor do coração e o narrador também, né? De um lado e do outro, né? É difícil porque a cobertura vem logo atrás. Ele sai de dois, já apareceu e vem atrás para fazer a cobertura. É porque as três linhas estão muito perto, uma do outro, né? Muitas vezes o companheiro vai para tomar o drible e o outro para roubar a bola. O toque foi muito forte. Recebe de volta. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né? Eu juro, eu caio. Porque ele é que é o homem, o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros faltam para arrumar a jogada, né? Langeada de bola. De pé direito, a bola sumiu demais, ele se lamenta. É o ponto forte que ele tem. Ele bate muito bem na bola e o pior para o goleiro adversário é o seguinte, ele bate forte e ela tem direção, né? Bola tocada para trás. Com tranquilidade, ele sai. Se atrapalha um pouco. A enfiada de bola, muito forte. O Zatner ajudou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Agora, já coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Ele deu um tapa na bola. Não deu chance para o goleiro. Olha o gol. 31 minutos de jogo, 6 faltas. E o pé direito, a bola sumiu demais, ele se lamenta. Distância não precisa ser em gola parada, não. Já ele bate no gol. Com tranquilidade, firmeza para fazer defesa. Fez o recuo. Parte. Trabalho de lado. Parte. Parte. Trabalho de lado. Parte. 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 Tentando a jogada, errando o passe. É escanteio. A bola batida para a área. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o quadro. Agora sim, foi um erro de passe. A bola batida para fazer o quadro. Aí passamos dos 40 minutos. Primeiro tempo. Fez abertura. Rasgou por baixo. Ficou pelo cartão amarelo, Arnaldo. Parece que é o barato. Exatamente. Vamos ver a cobrança. Arnaldo. 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 Se antecipou. Se antecipou. Muito bem. Por lá. O zagueirão. Tentando a jogada, errando o passe. Arnaldo. Será que ele vai dar um minuto? Será que ele não vai dar nada? É lá. Eu acho que ele vai dar um minutinho. E aí já aparece aí. Mais um. Grande defesa. Para fazer o corte. Deveu pela linha de lá. A bola batida para a área. Arriscou. A bola saiu à direita. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer. Prende a bola e acaba perdendo. Exatamente. Apita. Duas. Três. Desde ali o hábito. Guarda o hábito no bolso. E termina o primeiro tempo. Muita coisa. Muita emoção guardada. Para o segundo tempo. Para você curtir na Globo. E já já a gente volta. Na sequência do nosso show do intervalo. Vamos ver muitos gols de brasileiros. Conversar com o Júnior. Vamos ver a mesa tática. Falar com o Arnaldo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Fica claro, né, Caio? Uma linha de quatro na linha da área. Uma linha de quatro perto da área. Uma outra linha de dois perto da linha de quatro. Que é o que a gente chama de compactação. Eles jogam muito próximos justamente para tirar o espaço. Dois a zero. Ficar chama de fim. E, ba, no, minu climatense. Ficaracco para nos amigos! Onde está? Ficarenta. Ficarenta. Estar em seguido. Ficarenta. Ficarenta. Tenta um gol de bate, seria um resultado espetacular. E os aviões que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Isso não é bola recuada, isso pode, não, não. Pode isso? Isso pode. Passo errado. Tu bateu pro gol. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Deu ali, fez uma graça. Pode bater pro gol. Com a chuta errada. Você viu a expressão que a esquerda não é só as coisas dele também. Você viu a expressão que não chegou, mas tem uma graça. E a que permaneceu. É, é, é. E a que amamos lá. É, é, é. Certa para cada vez. É, é ó. É, é. É, é. É, é. Tentando a jogada, errando o passe Tentando a jogada, errando o passe Tentando a jogada, errando o passe E arriscou, bateu pro gol Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa Limpou bonito, lanciou o risco, bateu pro gol É escanteio A bola batida pra área Cruzamento em cabeça A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá A bola batida, era perfeita, cortou por lá Ele quis bater por cobertura Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo É porque ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo Eu julgo Eu caio Porque ele é que é o homem O único que fica ali naquela posição pelo meio da área É, todos os outros faltam pra arrumar a jogada, né? A bola passou, tirando o tinta É o ponto forte que ele tem Ele bate muito bem a bola E o pior pro goleiro adversário é o seguinte Ele bate forte e ela tem direção, né? Bem-vindo ele aí Aí abriga pela bola Teru na canela É, Júnior Será que às vezes também bate de canela lá? Ó, mais ou menos, né? Só não teve a direção que ele queria Ele foi com a chapa, né? Com a parte interna Que é onde você tem mais precisão do que fosse Antes da sensação do que ele foi encaixar Pegou um pouquinho alta Deu uma desviada Mas ele sabia exatamente o que ele tava fazendo Por trás, bateu-lhe a carteira Com tranquilidade ele sai Se atrapalha um pouco No tirando de cabeça Vai tentar ser mais rápido de ataque Mais objetivo A jogada era bonita Era bonita, era perfeita E cortou por lá Tocou errado Olha Olha que pode ser a bola do jogo Vamos ver a cobrança Pré pra cobrança Aí pode ser um bom momento Fazer uma defesa Tá por terminar o jogo Saiu pra fazer a defesa Parte Trabalho de lado O cruzamento meteu pra área A chance Será que ele vai dar um minuto? Será que ele não vai dar nada? Sei lá Eu acho que ele vai dar um minutinho E aí já aparece aí Mais um Final de jogo Casagrande Vamos rever esses minutos Enquanto Casagrande fala Porque parece Estamos revendo os melhores momentos E aí na sequência Dá tudo um método de malhação No seu lugar do mundo Olha mais time Olha mais camisa Olha jogada O jogo foi mais preso No segundo tempo Melhorou um pouco Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Grande jogo de futebol Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho E pela audiência Futebol da Globo Aqui é emoção Obrigado pela audiência